Oi, amigos! Bem-vindos ao canal da Dê! Gente, vejam esse vaso meu, dessa Albert Bynes. É uma equeveria. Olha como ele é bonito, gente! Olha como estão bonitas as plantas, as flores, né? Aqui, ó, eu tenho duas novas que estão brotando, tudo a partir das folhas, gente! Essa Albert Bynes, a vantagem dela é essa, que ela é muito fácil de propagação. Estão vendo aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, ela já está dando brotinho. Olha essa folhinha aqui, que gracinha que está o brotinho dela. Então, basta a gente jogar aqui no vaso, ó, que ela logo, logo se reproduz. Isso aqui tudo é propagação através da folha, ó. Então, é uma equeveria. Mas só que, com essa chuvarada e com essas hastes que vão ficando muito, muito grandes... Então, veja o que acontece com essa aqui. Olha essa aqui, ó. Estão vendo? A haste dela está apodrecendo aqui, ó. Então, eu estou correndo o risco de perder essa coisa linda aqui. Então, eu vou replantar. Eu vou cortar ela aqui e replantar ela aqui no próprio vaso, pra o vaso encher e logo, logo ela ficar bonita novamente. Porque do jeito que elas estão aqui, ó, está apodrecendo o caule e apodrecendo esse caule aqui, ela vai acabar caindo. Estão vendo, ó? Vai acabar caindo. Então, eu vou cortar aqui e vou pegar essa planta. E, na verdade, essa aqui eu vou plantar em outro vasinho que eu já preparei aqui, pra não ficar tão cheio esse vaso aqui, porque ele já está com essas novas que brotaram, né? Então, eu vou colocar essa aqui num outro vasinho. Então, aqui o vasinho está até aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui é o vasinho que eu preparei com a própria... o próprio substrato, né? Aí eu misturei um pouco de areia e misturei aquela farinha de osso misturada com a torta de mamona. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui a... o celular aqui no pedestal pra gente... pra me mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra replantá-la aqui. Certo? Então, amigos, vejam aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa aqui, ó, e vou cortá-la aqui, ó. Tá vendo que flor mais linda? Olha a roseta, que coisa linda. Então, pra que eu não perca ela, porque veja que feiura que tá aqui, ó. Tá estragando aqui. E com esse tempo, como eu não tenho muito... muita cobertura, é... esse tipo de planta não pode ficar o tempo, né, gente? Com essa chuvarada, acaba que elas sofrem. Então, o que que eu fiz? Tirei essa daqui e vou plantá-la aqui nesse vasinho, ó. Então, vou colocar aqui a canela, ó, pra evitar que ela... que tenha fungos, né? Ó, coloquei a canela no caule e agora vou enterrar nesse vaso aqui, ó. Eu sei que esse vaso, logo, logo, vai ficar pequeno pra ela, porque ela cresce, né, se desenvolve bem. Mas olha que coisa mais bonitinha que ficou esse vasinho com essa planta. Tá vendo? Então, eu vou deixar esse vasinho daqui, ó, e esse outro aqui, ó, eu vou mexer nele. Essa aqui, ó, essa haste aqui, colocando a canela, vou colocar também a canela aqui, minha canela até deu uma molhadinha com... Com essa chuvarada, ó, vou colocar a canela aqui pra evitar, né, a entrada de fungos e vou deixar essa haste aqui... Na verdade, eu não vou deixá-la aqui, gente, eu vou tirá-la daqui pra desocupar o vaso, vou plantá-la num outro... Num outro recipiente, né, num outro vasinho, eu vou pôr num vasinho de plástico, olha, tá vendo? Tirei com a raiz, ó. Então, eu vou plantar ela do jeitinho que ela está aqui num vasinho de plástico, porque daqui, ó, vão nascer outros brotinhos. Enquanto isso, eu aproveito esse espaço do vaso aqui, ó, pra colocar essa flor aqui que vai sair, né, essa roseta que eu vou plantar aqui, ó. Porque eu vou acabar ficando sem espaço nesse vaso, porque as outras já estão brotando aqui, ó. Então, essa aqui também eu vou cortar, veja, vou cortar essa aqui e vou plantá-la nesse próprio vaso dela aqui, ó. Aí dá uma dó, né, de pensar em cortar. Olha que coisa mais linda. Essa é a Albert Bynes. Então, eu já até bati aqui, vou bater novamente, ó, tô preparado pra coxonilha, porque com esse tempo de chuva, as coxonilhas acabam atacando mesmo, né? Vem pra essa folhinha aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Essa haste aqui, nela, vocês estão vendo a haste aqui? Nela eu vou colocar só a canela, ó, tá vendo? Porque eu vou tentar ver se vai brotar por aqui. E essa planta aqui, essa roseta, ó, eu vou enterrar aqui, pra que ela se desenvolva melhor, ó. Aí o vaso já tem espaço suficiente, vai ficar um vaso bonito. Até que eu precise novamente fazer esse trabalho, porque ela fica com a haste muito comprida e acaba que pode apodrecer e cair, né? E a gente não quer perder. Então, ó, já coloquei a canela aqui e replantei. Agora, vejam, vou tirar daqui, ó, do pedestal, ó, aqui, ó, como ficou o vaso. Então, eu fiquei com essa aqui, né, que já tá mais baixinha, com essa mais alta aqui, que também tá muito linda. Vou interromper pra virar aqui, gente, só um minutinho. Então, vejam, ficou assim, vocês podem ver que meu vaso tá feio, ó, todo manchado de lodo, exatamente por causa dessa chuvarada, né? Então, depois eu vou pegar ele, vou dar uma empada nele também, mas como ele fica no tempo, acaba logo, logo voltando a ficar cheio de lodo. Então, por causa dessa chuvarada é que acontece isso. Então, eu fiz esse replante por isso. Olha que coisinha mais bonitinha que estão aqui, essas pequenininhas, tudo foi através da folha. Agora, essa daqui, ó, olha que bonitinha que já tá brotinho. Vai sair outra plantinha daqui, que eu vou deixar aqui. Aqui, ó, eu tenho outra aqui também, ó, tá até suja. Olha que gracinha, o brotinho. Já vai sair mais uma plantinha daqui. Então, é gratificante ver, né, elas brotarem assim da folhinha. Então, era isso, pessoal. Aqui está a outra, no outro vasinho. Eu espero que se desenvolva bem. E o vaso aqui ficou mais concentrado, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, podem me chamar. Façam seus comentários. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, pessoal, dá um like. Tchau, até o próximo.